O Pátio da Reitoria da UFPR recebeu na última semana uma feira repleta de produtos artesanais, ligados a uma iniciativa produtiva diferente, a economia solidária. A ideia é promover geração de trabalho renda, é uma forma de geração de trabalho renda com base na solidariedade, com base na autogestão. O que significa isso? Que vários dos trabalhadores, não existe chefe, não existe empregado, mas existem trabalhadores. Então os trabalhadores tocam o empreendimento, trabalham no empreendimento, decidem o rumo desse empreendimento. E a ideia é que, de ponta a ponta, a economia solidária seja um espaço democrático de decisão coletiva, onde os valores, sejam humanos, sejam financeiros, sejam de afeto, sejam divididos entre todos os trabalhadores e entre eles a sociedade. A organização do evento é feita em parceria com a Associação Assoviar e também com os Congressos Brasileiro Internacional de Psicologia e Fenomenologia, que auxiliaram na movimentação de pessoas. Por eu estar dentro desse tipo de estudos de fenomenologia da UFR, eu sugeri que a gente trouxesse esse espaço aqui para o Congresso, uma vez que está vindo pessoas de todo o mundo, de todo o Brasil, uma circulação de mais de 700 pessoas durante três dias. Então, por que não fortalecer esse tipo de economia, esse tipo de grupo que fortalece, que traz reinserção social ou até mesmo rompe com o isolamento doméstico de muitas pessoas que às vezes não têm uma profissão formalizada. A feira foi promovida pela Libersol, Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e região. A proposta é estimular a inclusão social e geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade. Elas fabricam seus próprios produtos, participam da economia solidária e podem trocar experiências. Vai ser repartido entre os funcionários que trabalham nesta oficina. É uma terapia ocupacional e também gera renda para os participantes da oficina. E a gente tem esses produtos aqui. E a feira, para mim, é a melhor coisa porque está ligada ao tratamento de saúde mental e faz parte do meu tratamento. Mas a renda que reverte para a gente, todo o dinheiro, é bem-vindo. Ainda mais com esse esforço tremendo que a gente faz, né? Participando de feira, que é muito legal participar de feira, eu nunca tinha participado. Então, tudo isso está sendo muito bom para mim e a gente está exercendo uma profissão e aprendendo.